A Declaração Universal de Direitos Humanos assegura a toda pessoa o direito de participar do governo de seu próprio país, diretamente ou por meio de representantes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 21.1. Todo ser humano tem o direito de tomar partigo no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufragio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.